Não, isso não faz nenhum sentido. Você me ama. Você ama a mãe. Eu sei que ama. Isso tudo é loucura. O que você acha que eu vou fazer? Que eu vou escravizar os meus amigos para um bando de alienígenas que eu nem conheço? Essa é a minha vida. Esse é o meu povo. Nós temos uma responsabilidade com Viltro. Eu não tô nem aí pra Viltro. Eu não me importo se eu vou viver um milhão de anos. Esse é o meu lar. E eu não vou deixar você destruir. Todas as pessoas e tudo que você conhece vai desaparecer. O que vai sobrar pra você depois de 500 anos? Você vai. Vai até você.